Então vamos lá Essa é a versão do Sobre a Zona Bendirei ao Senhor Pra sempre Proclamarei que o Senhor é bom Bendirei ao Senhor Pra sempre Proclamarei que o Senhor é bom O Senhor reinar Reinará com majestade O Senhor reinar Em justiça e verdade O Senhor reinar Reinará com majestade O Senhor reinar Em justiça e verdade Bendirei ao Senhor Pra sempre Proclamarei que o Senhor é bom Bendirei ao Senhor Pra sempre Proclamarei que o Senhor é bom O Senhor reinar O Senhor reinar Reinará com majestade O Senhor reinar Em justiça e verdade O Senhor reinar O Senhor reinar Reinará com majestade O Senhor reinar Em justiça e verdade O Senhor reinar O Senhor reinar O Senhor reinar Só misericórdia dura para sempre O Senhor é bom O Senhor é bom Só misericórdia dura para sempre Bendirei ao Senhor Para sempre proclamarei que o Senhor é bom Bendirei ao Senhor Para sempre O Senhor é bom E o Senhor reinará com majestade O Senhor reinar em justiça e verdade O Senhor reinará com majestade O Senhor reinar em justiça e verdade O Senhor é bom O Senhor é bom Só misericórdia dura para sempre O Senhor é bom O Senhor é bom Só misericórdia dura para sempre O Senhor é bom